Os tríceis senhores e senhoras, boa noite. É com elevada honra, grande satisfação e imenso júbilo que venho externar os meus mais sinceros agradecimentos a vossas senhorias por atenderem ao nosso convite para prestigiarem o evento que ora realizamos. Quero aqui enfatizar o quanto a cultura, as artes em geral, em especial a música, são de vital importância para uma sociedade mais bem preparada para os embates da vida. É desnecessário dizer que as artes são a expressão...